Aí se te ver é uma delícia, delícia, assim você me mata Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se te ver é uma delícia, aí se te ver é uma delícia Aí se eu te pergunto, aí se eu te pergunto Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pergunto, aí se eu te pergunto Aí se eu te pergunto, aí se eu te pergunto Aí se eu te pergunto, aí se eu te pergunto Aí se eu te pergunto, aí se eu te pergunto Delícia, assim você me mata Vai se eu te perdoar, vai se eu te perdoar Delícia, delícia, assim você me mata Vai se eu te perdoar, vai se eu te perdoar Delícia, 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 delícia